Salve galera, galera top, tudo bem com vocês pessoal? Para quem é inscrito e para quem também não é inscrito aí, vou dar uma dica para vocês aí pessoal de como limpar a máquina de fumaça aí, tá? Após cada evento aí, né? Cada festa que a gente faz aí, a gente tem que limpar a máquina de fumaça para que ela não entupa pessoal, né? Para que o bloco dela não fique entupido aí, né? Porque gera um prejuízo tremendo aí quando entope o bloco da máquina de fumaça, aí a gente tem que pagar para estar desentupindo, né? Às vezes até perde o bloco aí, então é melhor evitar, né pessoal? Que ela entupa, né? Então é o seguinte, após cada festa aí pessoal, o certo é limpar com água desmineralizada, né pessoal? Ou seja, água de bateria de carro, né? Aquela água desmineralizada, não a solução de bateria Pelo amor de Deus, não vão comprar solução de bateria aí para limpar a máquina E sim, água desmineralizada, né? Custa aí 3 reais aí, um litro, né? É bem baratinho aí E o que vocês vão fazer? Após cada evento aí galera, vocês vão esgotar aqui, ó O líquido, né? Que fica aqui dentro do reservatório aqui, ó, né? Vocês vão esgotar aí, vão acrescentar no reservatório água desmineralizada de bateria E vai deixar ligado aí, né? Vai tochar aquele jato de fumaça aí Para poder limpar aqui a máquina, o bloco, né? Para poder limpar o bloco aí da máquina de fumaça, né galera? Lembrando que se ficar usando ela sem limpar, uma hora é em top, né? Aí gera aquele transtorno todo, né? A máquina fica parada em casa, né? Deixa de gerar dinheiro aí para a gente aí, né? Porque a gente que trabalha com isso tem que estar com todos os equipamentos aí funcionando, né galera? Então, vocês vão comprar na Autopeças aí água desmineralizada, né? Após cada evento aí, esgote o líquido, né? Do reservatório, acrescente a água desmineralizada e deixa ele ligado aí, né? Tocha fumaça aí, né galera? Para limpar aqui o bloco, né? Para limpar o canal aonde passa a fumaça, beleza? Foi mais uma diquinha aí do dia a dia aí, tá? Para você que não quer perder sua máquina de fumaça aí, né? Esses líquidos que está vindo também hoje em dia aí são uns líquidos de péssima qualidade que acabam entupindo aí a máquina. Então, água desmineralizada aqui na bichinha, deixa ele ligadinho aí, tocha um pouquinho, né? Para limpar o canal. E é isso aí, beleza galera? Quem gostou da dica, dá um joinha nos meus vídeos aí, vamos se inscrever no meu canal, beleza galera? Forte abraço, até mais!